Em 2022, a Assembleia de Minas está intensificando as ações de fiscalização do governo do Estado. Lançado no início do ano, o Fiscaliza Mais já é uma realidade no Parlamento Mineiro. E são as comissões permanentes da Assembleia que vão fazer um pente fino nas principais políticas do Executivo, a partir de temas específicos já priorizados. A Comissão de Administração Pública, por exemplo, vai apurar como anda a qualidade dos serviços prestados por empresas estatais. Na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, foco no atendimento humanizado a mulheres em situação de violência. Já as obras previstas no Acordo de Reparação da Vale pelo desastre em Brumadinho são o tema de duas comissões da Assembleia, a de transporte, comunicações e obras públicas e a de participação popular. A iniciativa aprofunda uma das missões constitucionais do Poder Legislativo, que já vinha sendo priorizada na atual legislatura, a partir do lançamento do Assembleia Fiscaliza em 2019. O Fiscaliza Mais vai intensificar o monitoramento dos temas, a partir de análise de indicadores específicos em cada um deles. Nós temos alguns temas que já vêm sendo discutidos pelas comissões e os deputados entenderam que era importante que esses temas fossem analisados mais de perto, mais a fundo. Então, por exemplo, a agricultura familiar, que foi o tema escolhido pela Comissão Agropecuária e continuará sendo debatido este ano. E também a Comissão de Fiscalização Financeira, por exemplo, que escolheu o tema da situação fiscal do Estado, que é um tema que vem sendo já debatido no Assembleia Fiscaliza e eles entenderam que era importante neste ano dar foco a este tema. Definidos os temas centrais de cada comissão, neste momento, as comissões estão votando requerimentos de informações para o início do acompanhamento intensivo, que está previsto para começar no fim de março. Agora estão sendo aprovados os requerimentos decorrentes desse plano. Serão pedidos de informação, caso a comissão queira aprofundar mais na informação sobre aquele tema, realização de audiências públicas com o executivo, com a sociedade civil, com especialista, para entender melhor a temática, para entender os problemas, e realização também de visitas técnicas para conhecer em loco a situação de cada tema ser analisado este ano.